Ok, vou começar orando então, tá? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesta tarde, porque o teu Espírito Santo já vive e se move no nosso meio, para que o teu povo seja tocado, transformado e possa ouvir a Deus com o seu Espírito. Nós te louvamos já pelos resultados desta aula, que tenha abençoado as nossas vidas, a vida dos nossos internautas, enfim, ó Deus, e a tua igreja está sendo edificada. Obrigado pela vida de cada um, obrigado por aqueles que estão viajando, mas que estarão conectados também conosco, porque estamos juntos, em um só Espírito. Por isso, ó Pai, louvado seja o teu nome nesta tarde. Obrigado pela vida de cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Hoje é a nossa quarta aula, nós temos o nosso irmão aqui, o Alexandre, que está fazendo o blog, Twitter. Hoje é a quarta aula, deixa eu ver, terceira, quarta, não, a quinta aula. Embora, deixa eu só avisar uma coisa antes da aula, a primeira aula não foi gravada porque problemas técnicos, mas quando nós começarmos na Barra da Tijuca, o pastor quando vai começar, já começou e não sabe, eu não tive tempo de entrar em contato, principalmente com o pessoal lá dos Estados Unidos, mas vamos chegar. Bem, na semana passada, nós falamos, aliás, usando o texto que eu usei, né, Jesus disse que aí se ele tiver a porta e bater e tal, nós vimos o texto, ele... Eu não posso... Falou de outras ovelhas, né, que a gente lê o texto, nunca vê esse detalhe. Então, Jesus estava falando coisas importantes, falou sobre o mercenário, sobre outras ovelhas e, finalmente, ele falou sobre um só rebanho. Eu vou ler rapidamente, porque como não foi gravado a outra aula, de repente, eu vou ler o texto João 10, de 1 a 16 e vou aplicar rapidamente já lendo o texto. Esse é o resumo da aula passada, ok? Vou ler o texto e já fazer uma aplicação e depois a gente vai continuar. Então, diz lá o primeiro versículo. Jesus disse, aquele... Desculpa. Em verdade, em verdade, vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, Esse é ladrão e salteador. Jesus disse que ele é a porta, né? Aliás, ele vai falar aqui no texto. Então, nós vamos já resumir. Eu falei que aprisco, ou redil, é o curral. É o lugar onde guardava a ovelha durante a noite e durante o período do inverno. Nós vimos que Jesus usou essa figura para mostrar que as primeiras ovelhas que eram... Quem eram as primeiras ovelhas? Os judeus. Ele veio para os judeus. Só que antes de Jesus chegar, eles, os judeus, ficaram confinados, aonde? No aprisco. E o aprisco era o aprisco religioso. As leis eram dadas para guardar eles até que viesse Jesus. E guardar a lei era comparado a um período de inverno. 613, né? 613 mandamentos, né? Nós vimos dividido em obrigações e rituais que eles tinham que cumprir. Então, Jesus deu aquilo exatamente para guardar o povo nesse aprisco religioso, nesse redio, para que quando viesse o pastor, a porta, que é Jesus, abrisse e eles pudessem... O quê? Entra. Não, sair para fora. Sair para a pastagem. Ele e a porta. Eles pudessem sair e encontrar as pastagens. Lembra que eu falei uma frase importante? Lugar de ovelha não é no aprisco, não é no redio. É só temporariamente. O lugar dela é no pasto verdejante. Porque pasto pode não ser verdejante. Então, vamos lá, continuando. Aquele, porém, né, versículo, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus é a porta. Então, para sair do redio para lá, tem que passar pela porta. Então, aquele que vem pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, e aí, tudo bem? Para este, o porteiro. Na porta, Jesus e a porta. Quem será o porteiro que está ali junto da porta? Na prática. É o Espírito Santo. Jesus falou, ninguém pode vir ao Pai se o Espírito Santo não... Ele, o Pai, e o Espírito Santo. Então, o porteiro aqui é o Espírito Santo. As ovelhas de Jesus, na verdade, elas vêm porque o Espírito Santo é que escolhe e faz, não é isso? Nós não fomos predestinados, eleitos, não é o Espírito de Deus que faz isso? Então, o porteiro, que é o Espírito Santo, ele abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Mas, estou voltando ao texto, ele chama pelo nome, ou seja, Jesus e o Espírito Santo conhecem cada um de nós pelo nome. Tudo na sua vida. Isso antes até da fundação do mundo, como a gente já sabe. Então, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, essas ovelhas são as ovelhas gentias, não é isso? Foram os primeiros a serem escolhidos, foram chamados primeiro. Agora, vamos continuar. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai, porque tem muita ovelha, está misturado lá, as que pertencem ao Senhor, ele chama, ele ouve a voz e ele vai. Depois de sair do aprisco judaico, que é o judaísmo, não é isso? Nós já vimos. Aquelas que lhe pertencem, porque Paulo disse que nem todo mundo em Israel, no judaísmo, será salvo. Apenas até o remanescente. Então, dentro do judaísmo, existem ovelhas que o Senhor escolheu para viver e para serem salvas, certo? Depois de sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aí Jesus contou essa parábola para os discípulos. Agora diz esse versículo aqui. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava Jesus. Eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Pastor, ovelha, porteiro e tal. Eles não podiam, porque tinha que ser pelo Espírito Santo. E como eles ainda não tinham o Espírito Santo dentro deles, Jesus veio e explica essa parábola, o que ele quis dizer com isso. Que, aliás, para entender as parábolas hoje, a gente precisa de revelação do porteiro, do Espírito Santo. Porque as palavras, a parábola já foi escrita por Jesus. Tanto que os evangelistas já registraram. Mas não basta você ler. Quantas parábolas a gente lê e fica assim, meu Deus, o que será? Mas agora você já sabe que lendo uma parábola, você tem que pegar todos os personagens ali e faz aí, como eu fiz. Você vai dizendo, Espírito Santo, o que é o porteiro? O que é isso e aquilo? E ele vai explicando, certo? Então vamos lá. Se ele não explicar, tem o pastor ou o mestre, a pessoa que está ensinando, vai te... Está rindo por quê, André? Ah, tá. Eu pensei que a aula já estava boa. Ah, tá bom. Então ele vem e faz isso. Vamos lá, continuando. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Jesus viu que eles não entenderam, então ele começou a falar. Em verdade, em verdade vos digo. Eu sou a porta das ovelhas. Então, a porta das ovelhas já está clara aqui, não precisa de revelação. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Primeiro das ovelhas gentias. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, posso acrescentar? Porta para os que primeiro, as ovelhas gentias, podem ser conduzidas para fora do aprisco. Alô, alô, tudo bem? Beleza? Ó, pega a cadeira logo, porque depois não vai ter nada. Eu dou aqui uma para alguém. Está aqui, ó. Quem quer aqui? Pega aqui. Eu vou deixar, ó, isso aqui e depois... Bom, depois a gente se vira. Marquinhos, depois me dá. A minha filha chegou dos Estados Unidos, meu género e meus netos. Mas depois a gente vai confraternizar, né? Seu esposo. Seu esposo. E, bom, eu acho que a gente está precisando de mais cadeira aqui, hein? Isso sem contar os que não puderam, que estão viajando, né? Isso aqui é só porque entraram aqui. Alguns retardados. Não é retardados, não, né? Não deixa de ser retardados, né? Vamos lá, continuando, então. Aí Jesus falou assim, se alguém entrar por mim, que ele é a porta, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O que que significa essa pastagem? Jesus disse, quem entra pela vida dele vai achar pastagem. Eu falei aqui que as pastagens verdejantes são as riquezas insondáveis. Eu vou usar a palavra de Paulo, de Cristo. Porque a maioria das pessoas só conhece Jesus como salvador. Quem entrar por mim será salvo. Ah, Jesus é a minha salvação. Mas ele disse, depois disso, você tem que sair e ir para as pastagens para comer. Ok? Comer o quê? Das riquezas insondáveis. Se você conhece Jesus apenas como salvador, você vai ficar morrendo de fome. Porque existe uma pastagem, existem mistérios, existem fatos a respeito do reino de Deus. Aliás, da própria vida do Senhor que nós temos que conhecer. Então ele disse, olha, vai ser um pasto verdejante. Aos poucos eu vou mostrando textos em que Paulo fala sobre isso. Ok? Então entrará e sai pastagem. Ou seja, a vida de Cristo. Agora ele diz aqui, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir a vida de Jesus em uma pessoa. Não é o diabo. Então, quem é o ladrão aqui dentro do contexto? Lembra que ele vem primeiro para os... É o judaísmo e os rituais. Palmas para aí. Vai para o... Vai ganhar um bombom de ameixa. Não, não, ele vai ganhar o tal do chá. Tem uma história de um chá aqui que eu não vou revelar. É o Max. É o Max. Eu não vou revelar. Depois fala com a Priscila. Quem quiser sabe. O Luiz sabe. Ele já levantou a mão. É o Max. Duas coisas. É o Max. Duas coisas interessantes. Saiu de nossa casa para um pasto verdejante. Saiu da sua casa. Aqui é o pasto verdejante. É o pasto verdejante. Certo? Eu não sei. Tu está dizendo. Tu disse. Nós estamos aqui o quê? Alimentando. Exatamente. É um pasto verdejante. Com certeza. E a outra coisa. A outra coisa. Foi o Senhor que o revelou. Porque a ovelha só escuta a voz do pastor. Do pastor. É verdade. Por isso que ele respondeu isso. Muito bom bom de avó. Esse vai ganhar uma caixa de bombom. Baixa, baixa. Aí ele é chocólatra, né? Ou seja, os rituais, as tradições religiosas, não podem dar vida para uma ovelha. Muito crente acha que se ele cumprir aquele ritual, se ele fizer certinho, tudo bonitinho, ele vai receber vida. Ritual é como ladrão. Mata e rouba a vida. Meu amigo, não siga ritual. Por mais evangélico que seja, vai te matar. Você vai continuar com fome. Mas se você comer das riquezas de Jesus. Jesus falou assim. Quem comer a minha carne e o meu sangue tem que comer. Vai ter o quê? Vida em si mesmo. Ele não disse, quem for batizado, quem seguir os rituais, quem seguir vai ser faminto. Ele disse, não, tem que me comer a mim, ele. Então, quando você vai em oração ao Senhor, lendo a palavra, ou na aula, você tem que ficar assim. Jesus, eu quero comer dessa palavra. Eu quero que isso entre no meu espírito. Ovelha come pelo espírito. Certo? Então, não é encher a sua cabeça de ritual, de regras, isso tudo. Não, não, não funciona. Então, os rituais, as tradições, vêm somente para roubar e destruir a verdadeira vida que é Jesus. Fala. Aqui em 10, João 10, 1. João 10, 1. Ele fala também no ladrão e salteador. Então, seria esses rituais que tiram as ovelhas de ter a visão na porta que era Cristo para sair. Exatamente. Já o ritual ficou dentro do ritual. No redio, você já está sem possibilidade de seguir e chegar até a porta. Por isso que as pessoas que adoram rituais, cada vez mais elas vão ficar ali, buscando novos rituais, novas leis. Não tem que cumprir a lei, tem que ir para o judaísmo, tem que fazer isso, aquilo. Não. Lugar de ovelha não é ali. Foi temporário para o judeu. Jesus já veio à porta? Já veio. Ele chegou lá na porta dos judeus e falou assim, Eu sou o pai e o pai somos um, vem. E eles quiseram sair do aprisco religioso? Não, não. Eles disseram, não, nós vamos ficar aqui dentro. Nosso pai é Abraão. Nosso pai é Moisés. As leis e tal. Pelo contrário, tu quebras a lei. Jesus disse, eu estou acima da lei. Eles não quiseram. Isso é um resumo na parábola do que Jesus fez e aconteceu os três anos de ministério. Muito bem. Eu sou o bom pastor. Eu vim para que tenham vida e eu tenham abundância. Aonde que tem vida e abundância? No redio? Não. Na porta? Nos pastos verdejantes. Nos pastos verdejantes. E não dentro do aprisco. Por isso ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário aqui, no caso, é a religião judaica. Porque dentro da religião judaica tem os rituais. Então, o mercenário aqui, dentro do que nós estamos vendo, é o judaísmo em si. É isso que ele estava falando. Que o próprio judaísmo em si, em leis, é uma coisa sem vida. É uma regra. Não existe vida. Então, ele disse, ele é o mercenário. Que não é o pastor. A quem não pertencem as ovelhas. Quando ele vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as rebata e as dispersa. E é isso que acontece. Quando as pessoas que gostam de rituais e leis. E cada um gosta de uma, outra, da outra. O que acontece? Ah, não. Eu creio nisso. Eu creio naquele ritual. Ah, você não crê. Então, dispersa. Vai cada um para um lado. Ah, você é da graça ou da lei? Não. Ah, não é. Então, vai para lá. Não. Não se convive com ele. Ah, você crê no matizmo. Ah, eu disse aquilo. Ah, eu creio isso. Ah, não. Crê. Então, não pode. Tomaseiro. Lembra as situações que eu coloquei aqui? Então, isso acaba dividindo e dispersando as ovelhas. É isso que Jesus estava falando. O mercenário, ou seja, os rituais judaicos sem vida, né? Foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem a minha. Assim como o pai me conhece a mim e eu conheço o pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Agora, parte para a segunda parte, no final do versículo. Ainda tem o quê? Outras ovelhas. Outras ovelhas. E, peraí. Quem são essas outras ovelhas? Nós. São os gentios. Nós temos que usar sempre no Novo Testamento ovelhas judias e ovelhas gentias. Porque a linguagem do Novo Testamento é essa. Sempre é isso. Tá? E essas outras ovelhas... As ovelhas judias estavam aonde? No aprismo. Todas juntinhas. E aonde estavam as outras ovelhas gentias? Perdidas. Perdidas. Dispersas. Somos nós. Nós não éramos de Israel. E fomos dispersos em todas as nações do mundo. E Jesus disse... Ah é? Vocês não querem sair do retil? Então fica aí. Fica aí. Eu agora vou buscar outras. Que estão aí no mundo. Ele foi... Foi isso que ele falou para os discípulos. Vai em todo mundo. Em Jerusalém, em Antioquia. Até os confins da terra. Porque está cheio de ovelha perdida. Aqui, né? Em Madureira. Em Campinho. Nos Estados Unidos. O mundo inteiro está cheio de ovelha desgarrada. E Jesus, com o porteiro que é o Espírito Santo, está indo buscar cada uma delas. Isso é bem ou é uma pergunta? Não. Eu tive uma experiência em cima desse becil. Vai contando que eu estou ouvindo que eu vou beber água. Vai falando. Claro. Eu... Deus tinha me dado esse becil. Qual? Esse que ainda tem outras ovelhas? Ele tinha outras ovelhas. E eu fui para o trabalho. E na volta do trabalho, eu fiquei no senão e botaram um colega para voltar comigo. Quando eu estava na porta da minha casa, eu estava indo para casa. Ele começou a falar dos evangélicos. Eu vou falar da palavra. E ele não, não sou evangélico. Ué? Aí eu não falei nada. E a gente ficou calado. Quando chegou na porta da minha casa, ele falou assim. Eu preciso ouvir uma palavra. Eu sei que você é cristão. Me dá uma palavra. Nossa, ele te pediu? Pediu dentro do carro. Aí eu abri em Romanos para falar com ele. Aí quando eu comecei a falar com ele em Romanos, aí Deus me lembrou. Da palavra. Ele é ovelha. Que tinha outras ovelhas que estavam em outra piscina. Ó. Entendeu? Aí eu fechei e falei para ele assim. Tu quer ter uma experiência com Deus hoje? Aí ele, como? Eu falei assim. Você precisa confessar a ele como teu senhor. Ele, como é que é isso? Aí dentro do carro, eu fui levando a ele. Ele confessou. Depois começou a chorar e ele me largava. Como é que você dirigiu? Não, já estava na porta da minha casa. Ah, já estava, tá. Aí não quis sair do carro, do seu redil. O redil do Luiz era o redilado, né? Já entendi. Eu não queria mais sair. Hoje, esse rapaz está aí, a esposa e a filha, está aqui na igreja. Na igreja. Bora. Agora é Deus. Que bom. Beleza. Com a experiência que eu tive com Deus em cima desse Messias. Em cima disso. Entendeu? Você vê? O Espírito Santo, é como eu disse para vocês, vai acrescentando experiências, fatos, outras revelações, outros textos, quanto mais. Vai ter mil vezes porta, redil. Que não são deste aprisco, ou seja, do aprisco judaico. Não é isso? A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então, haverá o quê? Um rebanho. E não dois apriscos. Não é isso? Porque o povo evangélico diz assim, não, os judeus e nós gentis. Parece que são dois grupos separados. Jesus está dizendo, não, eu tenho ovelhas judaicas e ovelhas gentias. E, olha só, então vamos começar a definir aqui. Qual é a verdadeira igreja de Jesus Cristo? É um rebanho. E um rebanho é igual a quê? Ovelhas judaicas escolhidas. A verdadeira igreja tem que ter judeus eleitos escolhidos, certo? Então, ele tirou algumas ali. As outras ficaram no lar, quiseram ficar no legalismo. E ele disse, eu tenho outras que estão perdidas, que são as gentias. Então, eu me convenia a ela pegar elas judaicas e gentios juntos. E ali haverá o quê? Um só rebanho. Não é isso? E não dois apriscos. O aprisco judaico e o aprisco gentio. E um só pastor. Quem é o único pastor? É Jesus. Ok? Ou seja, elas fazem parte do mesmo rebanho. Aqui no Brasil, talvez não seja uma realidade muito... Talvez não tenha muitas ovelhas gentias, mas tem. E judaicas. Quando eu morava ainda no Leblon, em Ipanema, tinha uma irmã da minha igreja que ela fazia um trabalho com judeus messianos. Messianos. Alguém já ouviu falar em judeu messiânico que crê em Jesus como Senhor e Salvador? E eles têm rituais lá, por exemplo, lá nos Estados Unidos, está cheio. A cidade que eu morava lá, em Boca Raton, talvez 70% da cidade são judeus. Então, tem muitos judeus que se converteram ao cristianismo. Eles são chamados judeus messiânicos que crêem em Jesus como Senhor e Salvador. Como nós cremos. Então, tem muitas sinagogas messiânicas que falam de Jesus. Você precisa ver o culto deles. É até mais completo do que o nosso. Porque eles têm o ritual da lei e têm, ao mesmo tempo, Cristo como Salvador. Então, na hora que eles dançam... Vocês chegaram aí, Bruno, chegaram na sinagoga? Quando eles dançam no meio do louvor, eles dançam igual os judeus lá, cantando, mas orando em línguas, cantando no Espírito. É, você olha... Eu me lembro que tinha os garotos dançando... Eles sabem o significado... Exatamente, do ritual. Não é um ritual. Não é um ritual, exatamente. Mas eles têm o significado... Espiritual. É lindo. E não como o judeu, normal, que faz aqui... Faz o ritual, só lê a lei e tal... Não. É completo. Por quê? Porque eles têm Jesus como Salvador, como a gente. Então, lá em Copacabana tinha... Não sei se aqui na Zona Norte tem alguma coisa, mas vá um dia visitar isso. Bom, gente, a gente já falou do outro rebanho, e isso a Guila e tal, tal... Acabou o resumo? Acabamos o resumo. Resumo. É, é o resumo. Foi o resumo. Já sabe como é que é, né? Deixa eu ver uma coisa aqui que eu vou falar. Não, é que eu escrevo tantas coisas... Só um minuto. Nossa, está calor aqui, hein? Não, reclama, pastor. Não, não estou reclamando, mas está calor. Não, não estou reclamando. É só uma observação, espera aí. Bom, a conclusão do resumo da aula é aqui. No único rebanho de Jesus Cristo, a igreja verdadeira, tem ovelhas gentias e ovelhas judias desfrutando das riquezas insondáveis de Cristo. Ou seja, não de religião, não de ritual, não de legalismo, não de regras, não de tradição de homens, não de filosofias, nada disso. Mas desfrutando de paz dos verdejantes, que é a própria vida de Cristo, que a gente tem que receber por revelação através do porteiro, que é o Espírito Santo, que é Ele que nos revela ao próprio Senhor. Deixa eu ler para vocês, porque eu disse que lugar de ovelhas, nós como ovelhas, que saímos do Egito, está lembrado da primeira e segunda aula, fomos salvos como Israel do Egito, passamos pelo deserto, que é o tempo de vida, que é a era da igreja, 40 anos, e temos que entrar aonde? No Shabá. Ser salvo apenas não é suficiente. Você tem que entrar no Shabá, no descanso de Deus. Saiu do Egito? A era da igreja é só uma passagem. Eu tenho que entrar no Shabá. O que significa hoje? Nós estamos na era da igreja caminhando num deserto e nós vamos, o nosso alvo não é a igreja, é o reino, não é isso? Que vai acontecer, é o sétimo dia, é o Shabá, o descanso. No livro de Hebreus, eu vou falar aqui rápido, Hebreus capítulo 12, as pessoas dizem assim, não, o livro de Hebreus, a maioria dos cristãos, dos teólogos evangélicos, dizem assim, o livro de Hebreus não era para ser colocado no cânone do Novo Testamento, porque ele só fala sobre redução. Como é que você sabe o que fala sobre a igreja? É revelação. Não, Abraão já era o pai da fé. Eu gosto de... Veja só, você quer ver? É porque a gente lê o livro de Hebreus? Aliás, eu tenho que falar uma coisa. Para quem foi escrito o livro dos Hebreus? Óbvio. Essa é a parte óbvia. Mas quem eram esses Hebreus? Esses judeus? Os judeus estavam regredindo a judaíla. Exatamente. Você assistiu a... Mas eu quero... Esse aqui ó, ele já é mestre e não sabe. Aliás, ele sabe. Não vai ganhar bumbum. Não vai ganhar bumbum. Veja só. A batinha ali, mas mesmo... A barna passa pelo menos, né? Ah, só um só. Esse grupo de judeus, eles tinham aceitado Jesus como salvador. Sabia disso? Jesus morreu na cruz e eles aceitaram. Mas eles tinham a tradição judaica. Então, o que que estava acontecendo? Eu vou resumir o contexto que foi escrito ele. Estavam, como ele falou, estavam regredindo ao judaísmo. O que que acontecia? Quando um judeu aceita outra religião, no caso, o cristianismo, os pais, a família, todo mundo, o que que eles faziam? Rejeitam. Rejeitam ele. Ah, é? Você vai deixar a nossa religião para ir para esse negócio de crente, aceitar Jesus? E quem aceita Jesus, sabe que Jesus é o judeu completo. Mas os pais não entendem. Dizem, se você for para lá, não vai ter o quê? A herança. Se a senhora vai perder, ele dizia, olha, você vai ser excomungado. E muitos deles, eles disseram, eu prefiro isso porque eu estou seguindo a Jesus, ele é meu salvador. Só que a pressão era tão grande, que naquela época, você lendo o livro, você vai ver que muitos deles rejeitaram, isso está no livro de Hebreus, não é invenção. Eles rejeitaram a herança terrena por causa de uma superior herança. Muitos deles eram colocados na prisão. Porque os rabinos, a família, pegavam ele, não, bota ele na prisão para ele não ir lá para esse negócio de crente. Então eles começaram a retroceder e dizer, puxa vida, o que é que a gente faz? Mas, eu creio que foi Paulo que escreveu isso, tinha que ser uma pessoa que entendia muito de judaísmo, para mostrar para ele que Jesus era superior a Moisés, as leis. Ele fala, olha, Moisés, tanto que o texto que eu vou ler aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 12. Então se alguém te disser para você, Ah, não, não fala de igreja. Hebreus 2, 12, diz assim, eu vou ler rápido. Tá? A igreja mencionada, olha, diz aqui, A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Esse livro foi escrito para mostrar que Jesus é superior a Moisés, a Abraão, as leis e tudo mais. Então ele disse, olha, no meio da congregação, eu vou cantar louvores, né, no meio dos meus irmãos. Agora, mais adiante, porque eu tenho que correr, senão eu não vou dar a rola de Hebreus hoje. Hebreus 3, de 1 a 6, fala sobre isso, que eles estavam dizendo assim, Não, como é que Jesus pode ser superior a Moisés? Vocês têm que guardar a tradição, as leis, você tem que ir fazer isso e tal. Então, nesses seis versículos, que eu não vou ler agora, fala que Jesus era superior a Moisés. Tá lá no texto. Acredito. E depois de mencionar isso, no capítulo 4, que foi o capítulo que eu dei na primeira aula, então lembrar? Ele fala assim, olha, você quer voltar a regredir para o judaísmo? Você quer voltar a praticar as leis e vai abandonar a congregação? Vai abandonar os cristãos, os judeus, que confessaram Jesus como salvador? Tem um problema. Aí ele vem no capítulo 4 e diz assim, por isso que você tem que ler tudo dentro de um contexto. Ele exorta eles a entrarem no descanso, esforcemos-nos para entrar naquele descanso. Lembra da primeira aula? Quem teve na primeira aula? Olha aqui, olha. Eu não vou ler aqui todo o texto, que fala 12 vezes sobre o descanso sabático. Hebreus 3, de 14 a 19. Hebreus 4, de 1 a 11. Nunca entrarão no descanso, esforcemos-nos para entrar naquele descanso para que não aconteça como aconteceu com Israel, que saiu do Egito e caíram no deserto e não entraram no descanso. Ele estava usando o mesmo texto, olha, vocês querem voltar para o judaísmo? Querem? Vocês não vão entrar no reino. Vocês não vão entrar na terra de Canaã. Então, muitos deles disseram, eu prefiro sofrer na prisão, eu prefiro sofrer o espólio dos bens, que está lá em Hebreu. Eu prefiro perder a minha herança do meu pai, do judaísmo, mas eu vou ganhar uma superior herança, que é a herança do reino. Então, essa era a discussão toda. E diz no versículo Hebreus 4, 11, ele fala, resta um descanso para o povo de Deus e esforcemos-nos para entrar naquele descanso. Ou seja, não é fácil você ter que abandonar os rituais judaicos, abandonar as coisas de herança religiosa, herança física e tal, para entrar, para continuar no judaísmo. Então, a vida da igreja, na verdade, é o descanso sabácio. Por isso ele falou, olha, não abandone a sua congregação. Por quê? Porque o verdadeiro descanso está na igreja. Quem é que está na igreja? É Jesus. Então, o sabá é o próprio Cristo que está na igreja hoje. Por isso que nós temos que nos esforçar para viver a vida da igreja. E quantas pessoas estão fora da igreja hoje? Fora da igreja hoje. Parece que tem mais cristãos salvos, convertidos, que não se esforçaram, estão fora da igreja, continuam salvos. O que o escritor está falando é o seguinte, haja o que houver, esforcemos-nos para entrar naquele descanso. Qual é o descanso? A vida da igreja. Eu vou mostrar isso agora através de alguns outros textos. Posso apagar aqui? Se der para apagar, né? Ficou desde a semana passada, mas não faz mal. Eu vou, abre aí Romanos capítulo 16, já vou te dar o versículo enquanto eu apago aqui. Porque Paulo tinha, na época de Paulo, tinha o mesmo problema. Muitas pessoas, por causa das lutas, dos problemas que existiam dentro da igreja, do corpo, você viu as cartas que ele escrevia? Eram sempre cartas de admoestação para que o povo não voltasse para o judaísmo ou para os cristãos. Caramba! Está amarrado, né? Para que eles não deixassem a vida da igreja, mas que voltassem. Mas Paulo sabia do problema. Olha, o que diz Romanos 16? Romanos 16, versículo 17 a 20. Olha, uma vez que você entrou no descanso da igreja, você tem que se esforçar para não sair. Ah, mas pastor, eu sei. Eu sei. Eu sou pastor, eu conheço os dois lados. Eu sei os problemas da ovelha, os problemas do pastor, isso, aquilo, da igreja. Você imagina se eu fosse sair agora da igreja. Eu acho que eu tenho mais problemas com pastores do que vocês com ovelhas e ovelhas. Então, se eu fosse assim, sabe o que eu ia fazer? Tchau, não vou mais, estou fora da igreja. Eu não podia mais pregar. Eu não podia ensinar. Então, problemas todos nós temos, não é verdade? Nós temos mais problemas dentro da igreja do que com as pessoas do mundo. Não é verdade? É verdade, não é? Eu pensei que era só eu, então. Tudo bem. Mas vamos nos esforçar para não perder o descanso. Paulo diz assim, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. O problema na igreja é que tem pessoas que provocam o quê? Divisões e escândalos. Ele disse, olho nessas pessoas. E daí? Em desacordo com a doutrina que aprendestes. Paulo diz para fazer o quê? Isso aqui não é doutrina falsa. Ele está falando pessoas que pertencem ao rebanho. Afastai-vos deles. O que Paulo estava dizendo? Era briga de doutrina? Não. Dentro da igreja tem pessoas que causam divisões e escândalos porque eles querem defender o quê? A doutrina deles. É ou não é? Ninguém briga na igreja por isso. Ele disse, não se preocupem com pastores e líderes e irmãos que estão na igreja tentando impor a doutrina deles, dizendo para o outro não. Ele disse, isso cria divisão. O que separa a igreja evangélica? É a doutrina. Não é isso? Paulo, quando disse isso, as divisões e os escândalos, era exatamente porque eles estavam impedindo os escândalos às pessoas a saírem da vida da igreja. A doutrina afasta. E uma vez que a pessoa está fora, ela não pode receber a vida de Deus porque na igreja é o melhor lugar para você receber da vida de Deus. Você recebe a palavra. Se o pasto é verdejante, você recebe a palavra, aquela palavra cai dentro de você e o pastor pode estar falando até alguma coisa, você foi lá para receber vida e você quando vê, você comeu tanto no pasto que você já está no chão ali da benção, isso aquilo. Mas se você está recebendo, se o pastor ou o líder, seja quem quer que for, que dirige uma... e só fica dizendo, escândalo, não vai isso aquilo? Aquilo ali, o pasto está o quê? Verdejante? Está seco. Paulo disse, foge daí, porque se você não comer pasto verdejante, a igreja, a igreja evangélica que não fala da vida de Deus, de coisas boas, você vai ficar seco, vai morrer. E você vai acabar também comendo capim. Seco. E você vai ficar, porque aquilo que você, você vai dizer, é, realmente, aqui, todo mundo é isso, aquilo. Um morto leva o outro morto. Então, se a coisa não está boa, fecha o ouvido e sai. É isso que Jesus estava falando. Alguém levantou a mão? Essa igreja é morna. É morna, é a igreja de Laodicea. A água nem fresca, nem medicinalmente curativa, lembra? Aquela furta curada, ela é fresca. É, é isso que eu paro lembrado. É a hora passada, não foi não? Sabe o que eu falei sobre a igreja de Laodicea, que dá a opinião do povo? Tem doutrinas na igreja e pastores que falam da opinião do povo. Eu quero, eu quero. Eu entro numa igreja, se a pessoa, o líder não me dá comida fresca, não, sabe o que eu faço? Eu me desligo, eu não saio para não bancar o mal educado. Ou então, senão alguém vai pensar, ah, o ímpio saiu e tal, vai querer. Então, o que eu faço? Eu digo, Senhor, fala o meu coração, eu quero comida. Eu, quando estou com fome, sai de barra. Eu preciso comer logo. Hoje, eu tinha um almoço na casa dos meus filhos, estavam na barra, a gente foi para comer na Ilha do Governador. Eu sabia que o almoço ia sair uma e meia, duas horas. E eu, com fome, eu fico irritado. Peguei meu neto, que o meu neto me segue. Eu falei, vamos embora, vamos com o vovô. Ali embaixo tem um restaurante. Eu comi onze e meia, quinze para meio dia. Eu já estava com fome. Sentou eu e ele, comemos uma lasanha, comemos. Então, eu cheguei lá, já era uma e meia, duas. Tranquilo. Tranquilíssimo. Acabou todo mundo comendo, aí no final eu fui lá e ainda arrematei o resto. Eu não, se eu estou com fome, eu tenho que comer. Falar em fome, isso daí é interessante. Falar alto, é só falar alto, sabe por quê? É para poder gravar. As pessoas dizem, eu não ouvi o que o irmão falou, todo mundo riu. Não só riu, mas eu não aproveitei. Ter fome da palavra, isso daí é muito interessante. É o que nos leva a buscar realmente o que nos interessa. Porque ali em João já fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As ovelhas também tem que estar atentas, se o local de congregação realmente Deus já falava. Entende? É ou não é verdade? É isso que... Então, o céu é o interesse do homem, né? Se é o interesse do homem, é o quê? Se você busca ali outras coisas... Ritual, doutrina... Não dá. Eu quero, como você falou, eu quero uma boa comida. É isso que Jesus estava falando. É verdade. Quer completar? Não. Só para acrescentar. Você sabe de uma coisa? Quando alguém está doente, qual é o sinal de que a pessoa está se recuperando? Medicinalmente falando. Começa com medo. Quando ele tem fome. Quando ele não tem fome, ele está lá na cama, dói tudo, não quero, quer dar sopinha, não quer, não quer. Se ele está se recuperando, o primeiro sintoma de um paciente é quando ele tem fome. Opa, o cara tem fome, o médico já fica logo o quê? Opa, isso é um bom sinal. Dá comida. Come, come, come. Um sinal de que você tem vida é quando você come a palavra. Quando você tem ritual, não adianta. Só vai criar divisão, facção e tudo mais. Ok? Muito bem. Vamos resumir tudo o que eu falei sobre o descanso sabático. Porque isso tudo faz parte da introdução, né? Nós vimos, desde a primeira aula até agora, eu vou fazer um resumo em três minutos. O primeiro descanso sabático, o primeiro sábado de Deus, Quando foi que Deus descansou? Ele criou tantas as coisas e Deus disse, ai, agora eu vou descansar. O primeiro descanso sabático de Deus foi quando ele criou o quê? O homem. O homem. Lembra? Deus criou até aí seis dias e tal. Ele não descansou, está faltando alguma coisa. O que eu faço? Ele disse, ai, lua, céu, estrela, árvore, não sei o quê. Ele disse, não estou satisfeito. Lembra que descanso sabático está muito ligado à satisfação? Guarda essa frase, hein? Porque você só vai ter satisfação se você estiver no Shabbat. Você só vai ter satisfação se você estiver na igreja. Se você estiver no Cristo que está na igreja. Está entendendo? Senão você vai entrar, se não há satisfação aonde você ouve a palavra, você vai ficar insatisfeito. Vai ficar no aprisco. Você vai e volta. Isso é aprisco. Aprisco está cheio de ovelha, ovelha faz... E fica um cheirando o outro de vida. É uma loucura. É ou não é? Fica no aprisco. Fica. Aprisco está tudo junto. É um fedor tremendo. Mas quando você está no pasto, ar puro, né? É diferente. O primeiro descanso sabático para Deus foi quando ele criou o homem e disse, uau, muito bom! Agora eu vou descansar. O homem vai me representar e vai expressar a minha autoridade. Vai lá, Adão, faz isso. E Deus foi descansar. Quando Deus foi descansar, a serpente, que já sabia, disse, eu não posso deixar isso. O homem caiu. E Deus teve que voltar a trabalhar de nome, de novo para restaurar o homem. Aí, né? Depois de Adão, qual foi o segundo descanso sabático? O segundo sábado, vamos falar assim, porque o judeu tem que guardar o sábado, não é isso? Pela lei tem que guardar o sábado. E espiritualmente, eu que sou cristão, sou as outras ovelhas, eu tenho que guardar o sábado? Tem. Só que o meu sábado é a vida da igreja. Entendeu a diferença? Não é o sábado literal. Não é um dia. É a vida da igreja. Quando é que a vida da igreja tem que ser? Todos os dias. Como a igreja primitiva. Guardar a comunhão. Porque lá eu tenho que expressar a vida de Cristo. Se está bagunça na igreja que você está, coma. Expresse a vida de Deus naquele local, todo mundo vai dizer, epa, peraí, peraí, peraí. A confusão está aqui, mas esse irmão aqui está... Por quê? Ele comeu das riquezas de Cristo e ele vai dizer, irmão, vamos orar pelo fulano, vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo e tal. Você diz, é verdade. Então, vamos salvaguardar a vida da igreja. Vamos buscar ao Senhor e tal, isso e aquilo. Daqui a pouco, quando isso acontecer, o fedor das ovelhas vai se transformar também na comida boa. E quando as ovelhas começarem a... O pastor vai dizer, o que está ouvindo aqui? Aí ele vai se converter de novo. Entenda no bom sentido. O segundo sábado de Deus... Está cedo ainda. Eu sei que hoje, né? A gente... Daqui ainda vou para Teresópolis, hoje à noite vou pegar a estrada. Mas vamos mais um pouquinho. O segundo sábado de Deus, que ele entrou em descanso, foi quando? Quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, não foi isso? Quando eles entraram na terra de Canaã, eu li um versículo aqui, que aí houve descanso. Porque eles passaram 40 anos no deserto, porque eles passaram 40 anos no deserto e foram descansar quando eles tinham a casa deles? Não, não foi por isso. Está lembrado o texto? Espera aí. Foi quando aconteceu o quê? Lá na terra de Canaã. Alguém lembra? Aqui, ó. Eu vou ler o texto. Vamos ver se você vai descobrir. Espera aí. Não, espera aí. Eu vou ler o texto. Deuteronômio... Isso não foi gravado porque a primeira aula não gravou. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 9 a 11. Olha o que Moisés fala, né, sobre o descanso. Porque, olha, nós temos que entrar no descanso, no Shabá. E o povo passou o deserto inteiro e estava para entrar no descanso. Olha a palavra dele. O primeiro descanso para Deus foi quando ele criou o homem, mas o homem caiu. Então veio o segundo, que diz assim. Por que até agora, Deuteronômio 12, de 9 a 11, não entraste no descanso e na herança? Ó, a igreja é um lugar de descanso e um lugar de herança. Uau! O que é que eu vou herdar na igreja? Uma boa herança que Cristo diz no Efésios. Ele recebeu toda a herança e deu... Lembra Efésios, capítulo 1? Ele... Deus deu tudo para Jesus e Jesus deu tudo para a igreja. Se você está fora da igreja, você está perdendo uma herança que tem lá dentro. Por enquanto você só está vendo a divisão, tal, isso, aquilo. Mas... Ó, nós estamos aqui na vida da igreja agora, você sabia disso? Isso aqui é a igreja. É ou não é? É a igreja. Então, tem herança aqui hoje à noite. Amém! Tem! Tem que ter! E quem distribui essa herança, ó, é o Espírito Santo que está dentro de você, dentro de mim, e ele vai distribuindo. E olha, quando você sair daqui, dependendo da sua expectativa, se você sabe que tem herança aqui, você diz, Senhor, eu estou precisando de uma herança nesse... E olha, tudo que Jesus tem é para nós hoje. Até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor, vosso Deus. Mas... Passareis o Jordão, que era o rio, ele estava... Porque passou o rio Jordão, ele já ia entrar na terra de Canaã. Ele disse, olha, nós vamos passar agora o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor. Foi Josué que fez isso com eles, né? Vosso Deus. E vos dará Shabá, descanso, de todos os vossos inimigos. Você tem inimigos? Tem? Eu tenho. Você queria ter descanso para parar de lutar contra esses inimigos? Ah, mas é ele que luta com nós. Não importa se é ele ou é você. Quando você entrar nessa terra, ele vos dará descanso de todos os vossos inimigos. Era para dizer amém, mas tudo bem. Você ainda está... Você está no redio ainda, mas... Você chega lá. Em redor, e morareis seguros. Ah, peraí, peraí, se a vida da igreja tem herança lá, e na igreja tem que ter segurança. Se você entra na igreja, come um pasto bom, você não tem medo. Segurança em todos os sentidos. Morareis seguro. Então, haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno. Os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos voltos ao Senhor. Ou seja, quando eles entraram na terra de Canaã, Deus não estava preocupado só porque eles iam ter casa, moradia. Aliás, quem viveu 40 anos em tenda, chega lá e diz Josué que eles possuíram a casa dos inimigos, já tudo montadinho, chegaram lá e descansaram. Mas o que ele está dizendo é que aquela terra de Canaã foi a terra do descanso por uma condição só. Porque ali tinha o templo do Senhor. Só por isso. Ou seja, neste lugar, vocês vão trazer os dízimos, vão trazer isso, vão trazer aquilo. A terra de Canaã foi a terra do descanso só porque Deus estava ali. E ali eles podiam expressar e representar a Deus. Novamente a história se repetiu. Então quando o templo foi, terminou de construir, Deus ficou tão satisfeito que ele disse, sai todo mundo. Ele entrou ali e ninguém podia entrar. Lembra do templo de Salomão também? Nós vamos entrar, Deus fez, ele se alegrou, ele disse, não, eu que vou ficar aqui. E ele encheu aquele lugar com a presença dele. Ele ficou tão satisfeito, ele disse, agora vocês podem entrar e exufruir dessa presença. Novamente. O primeiro descanso de Deus foi com Adão, porque o Jardim das Delícias, que significa Éden, foi a primeira igreja. Adão e Eva. Maravilha. Foi por água abaixo. Depois veio o templo. Foi por água abaixo. Então Deus falou assim, agora eu vou descansar completamente. São sempre três coisas. Não é isso? Qual foi o terceiro descanso de Deus? Ele mandou Adão, não conseguiu, porque o homem caiu, tá. Entrou lá o povo de Israel. Eles pensaram que era um lugar de descanso, porque eles iam fazer ritual. Então eu entrava no templo e disse, Deus falou, meu Deus. Deus falou, meu Deus, meu mesmo. Meu mesmo. Eu estou pensando que eles vão me buscar de todo o coração, mas estão lá sacrificando ritual. Bota o meu Deus. Tornou uma terra de fardo, o redio. O que você acha? Qual foi o terceiro descanso de Deus? Essa ele descansou, ele sabe. Não. Já aconteceu. Quem foi o terceiro sábado de Deus? Eu vou falar isso, porque daqui para frente eu vou falar, ó. O primeiro descanso e o segundo eram símbolos. O terceiro é a realidade. Já estou falando. Quem foi o terceiro sábado de Deus? Ele pronto. Jesus, Jesus. Ele mandou todo mundo, ele disse, não, agora eu vou mandar um descanso geral. Jesus, desce, vai lá, morre na cruz e dá início à minha igreja. Deus falou, agora eu confio, esse vai. Jesus foi o descanso. De Deus. E através da morte dele, da ressurreição dele, as palavras que ele falou, tem que se transformar em espírito e vida. Se você vai numa igreja só para cumprir ritual, ou se você ouve a palavra e aquela palavra não se transforma em espírito e vida, você nunca vai ter descanso. Você já teve uma experiência? Você já teve uma experiência de você entrar na igreja de Deus, que Jesus está lá e ele é o descanso? E você sair pior do que entrou? Já teve? Amém. O que que está errado? Jesus não está lá, tá. Mas você, quando você ouve, você já tem que numa... Se você vai na igreja dependendo da palavra, ou do pastor, ou do louvor, para levantar o teu espírito, já está amor. Porque muitas vezes não vai acontecer isso, não é? Então, você já tem que ir de casa, faz o seu... Você tem que entrar no descanso de Jesus na sua casa, porque quando você entrar lá, eu tenho certeza que o primeiro irmãozinho vai te receber, vai dizer, olha, hoje a coisa vai estar feia. E você está no louvor lá, o pastor vai falar isso aqui. Não, glória a Deus. Se você não estiver no seu descanso, olha, o que que foi? O que que o veneno, o veneno? O fofoiozinho. Você já está lá na expectativa da fofoca da divisão. Se você está no espírito, vem um pra hoje, isso, aquilo, você... Qualquer coisa que fala, você está no espírito, você transforma aquilo até em vida. Porque até nas coisas ruins tem vida. Toda planta precisa de adubo, não é isso? O melhor adubo é o quê? Cocô. É coisa ruim. Você consegue, quem tem a vida de Deus, consegue ver vida em tudo. Amém. Mas, se você não está com a vida de Deus expressando, quando você entra nesse meio, você vai ficar pior do que estava. Você já vai sair dali espalhando tudo. E dizendo tudo isso. Então, a coisa é muito séria. Jesus foi o terceiro exemplo de descanso. Agora, conclusão. O primeiro sábado de Deus e o segundo sábado de Deus foram apenas figuras. Não é isso? O terceiro sábado, ou seja, a vida da igreja, é a realidade e não um ritual. Judaísmo traz vida? Traz ritual? Não. E a vida de Deus na igreja? Ou seja, a vida da igreja é um descanso para Deus, é um sábado, vamos chamar assim, a vida da igreja. A igreja é um descanso para Deus, a vida dentro da igreja é um descanso para Deus, mas ainda, ainda, não é um sábado o quê? Maduro. Se fosse um sábado maduro, todo mundo que entrasse na igreja e que já tivesse a vida de Deus expressando, o que ia acontecer naquele lugar? Maravilha, não é verdade? Imagina se numa igreja de cem pessoas, todo mundo que entrasse expressasse a vida e a autoridade de Deus. Entrava no louvor, a adoração, a mensagem, podia ser cinco minutos. A vida de Deus ia se mover ali, Deus ia fazer coisas extremas, ninguém ia pedir oração, ninguém ia pedir cura. Quando você entrasse, Deus já estaria tão alegre, Deus já estaria tão alegre, que Ele já iria te curar, você viria, eu estava com câncer, eu estava cego. Isso é a verdadeira igreja. Mas nós estamos tão sem vida, embora salvos, a gente está tão morto, tão seco da vida de Deus, que você entra. Finalmente hoje, hoje eu vou ganhar a minha cura e você não ganha a sua cura, você fica mais frustrado. A gente vai de morte em morte e eu vou no próximo domingo. Aí ele cansa de ir ali, vai para o outro redio, que eu falei de outros redios também, né? E vai lá, né? Piora e vai... Então, você já notou, eu notei isso quando cheguei aqui. As pessoas estão de igreja em igreja, de lugar em lugar e voltam para cá e voltam para lá. Será que é igreja? Sou eu mesmo. Não é igreja, não é o pastor. Ele também está. Talvez ele está menos com vida ainda. O nosso problema é que nós não temos uma vida. E a vida de Deus é quando você lê a palavra primeiro em casa, você ora e diz, Espírito Santo, me eis. Eu preciso de vida, não de ritual. Eu não preciso de conhecer letra da Bíblia, eu não preciso. Eu tenho que conhecer o Espírito em cima da letra. A letra, Jesus disse, ela tem que se transformar em espírito e vida, senão ela mata, ela é morte. Entende o que eu estou falando? É, quando fala em ritual, você cita sempre o judeu, mas nós não estamos vivendo na realidade do judeu. Nós estamos vivendo na realidade da igreja. Que adulta o rebanho. É, exato. E na igreja, nós fazemos rituais. A gente aponta a igreja católica como sendo a igreja católica. Nós temos, sim, é verdade, é verdade. Mas nós, sem querer, nós entramos em rituais, até tem um ritual de ir à igreja domingo. É um ritual. Só que se você não for não botar a vida, como ele falou, né? Exatamente, torna-se redio. É verdade. É um ritual, porque aí você vai, você vai, você vai, você vai. Como obrigação, por causa de uma culpa. E eu não fui hoje. Então, isso a gente tem que questionar dentro da gente, né? Quando a gente sair, quando for. Ou seja, se eu não estou comendo do pasto verdejante, é que eu estou no redio, estou doente, estou isso e aquilo. E o bom pastor, que é Jesus, sempre vai me dar uma verdadeira comida. A conclusão que eu chego é que a igreja não é uma figura do sábado. Ela é a realidade do sábado. As outras duas eram figuras. Adão era figura. O templo do Velho Testamento era uma figura. Mas a igreja é a realidade. Só que a igreja, embora seja a realidade, ela ainda se transformou num redio. O que hoje tem aí, o redio batista, o redio preteriano, está lembrado? O redio renascer, o redio não sei o que. E quando isso não pode acontecer. Para terminar, tá? Eu chego a uma conclusão que a vida da igreja, para nós, hoje, ela não é uma vida ainda madura. Porque se fosse madura, seria uma beleza. Mas hoje, a vida da igreja é como uma semente. Ou seja, você planta a semente e ela cresce numa árvore, num fruto. E quando a madurece, ela chega à sua colheita. Ou seja, eu quero dizer o seguinte. A vida da igreja ainda não é um sábado maduro e completo. Você quer ver uma coisa? Abra em Coríntios capítulo 3. Eu vou terminar lendo dois textos. Porque veja só, eu vou provar para vocês que nas 14 epístolas de Paulo, na visão de João do Apocalipse, ele só usa a figura da igreja como, ele diz que a igreja é como uma lavoura. E quem na lavoura tem semente, que você joga e tem que crescer e amadurecer. Quem for a foice de Deus que passar e cortar, vai para o reino. Quem não crescer e não amadurecer, a foice vai passar e não vai cortar. Está vazio aqui, não tem ninguém aqui nessa igreja. Então, ele vai para outra. Quem vai para o reino, tem a semente. Mas ficar na semente, ninguém come semente. Eu quero o trigo. Morreu a semente? Cresceu o trigo. Ah, vem a foice. Corta o trigo. Pega o trigo? Faça o pão. Quer ver uma coisa? Olha, é o que Paulo fala. Primeiro Coríntios capítulo 3. Eu vou ler versículo de 6 a 9. Porque agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu te perguntar sinceramente agora. Olha, todo mundo olhando aqui para mim. Olhando aqui, olha. Se a colheita de Deus fosse hoje à noite, daqui umas duas horas, se Jesus viesse, que eu vou te mostrar. O anjo vem e ele vai ceifar quem amadureceu. Você hoje estaria pronto para safe, para a colheita de Deus? Você estaria pronto? Eu não sei levantar a mão não. Estaria. Hein? Não. Você deu duas horas ainda, né? Tem duas horas. Tem duas horas. Tá. Você ir nessas duas horas e você ir... Ah, é. Tem um gaiato aí do calendário maio que vai até o dia... Até parece que é, né? Até quinta-feira. Agora eu vou dizer uma coisa. Ninguém cresce e amadurece em vinte e quatro horas, nem até o dia vinte e um, não. Tem muita luta para crescer. Você quer ver o que Paulo diz? Primeiro Coríntios 3, de 6 a 9. Eu plantei. Paulo está dizendo. Eu plantei. Olha como ele olhava a igreja. Como plantação. Porque o povo sabia o que é plantar e colher. Toda a economia e a religião judaica estava em cima de plantação, semente. Jesus sempre contou parábolas de semente, parábolas de figueira, fruta, videira. Ele disse. Eu plantei e Apolo, que era um outro apóstolo, que a igreja era dividida. Uns gostavam de Paulo e outros gostavam de Apolo. Ou seja, não gostavam de Paulo e gostavam de Apolo. Outros gostavam de Apolo e detestavam Paulo. É assim que funciona na igreja hoje? Bom, não sei. Talvez. Eu plantei e Apolo regou. Mas o... Peraí, peraí. Crescimento. Crescimento é negócio de lavoura. Plantar semente. Crescimento. Veio de... Deus. Você quer crescer e amadurecer na vida de Deus? Você precisa de quem? Dele. Você não precisa de ritual. Você tem que dizer, Senhor, eu estou pronto para... Se você orar nessa noite e dizer, Senhor, eu estou pronto para crescer e amadurecer, Deus vai te dar esse crescimento. Agora, para ter esse crescimento, como uma boa semente que vai na terra para crescer, ela vai ter que lutar. Morrer. Ela vai ter que morrer. Vai ter que morrer, exatamente. Ela vai ter que morrer. Porque Jesus disse. Se o grão de trigo... Jesus não falou uma vez para os discípulos? Se o grão de trigo não for atirado na terra, atirado na terra, quer dizer que ele veio de cima e foi atirado na terra. Se ele não morrer, ele vai ficar sozinho ali e não vai dar trigo nenhum. Mas se ele morrer, ele vai produzir trigo. Ou seja, quem foi o grão de trigo que foi atirado na terra e que teve que morrer para poder dar trigo e vida? Deus pegou Jesus. Deus pegou Jesus e atirou-lhe na terra. E ele teve que morrer. Por isso que todas as vezes ele falava, eu vou morrer. Pedro, carnal, que não entendia, disse de modo nenhum, eu vou te defender. Ele disse, sai, Satanás. Que coisa dura. Porque Jesus veio para morrer. Mas Pedro, não, coitado, tu não vai sofrer, não vai morrer. Ele disse, sai. Porque Jesus sabia que ele tinha que morrer. Da mesma forma, se você quer produzir vida, você tem que morrer. Não, Jesus já sofreu. Eu não preciso mais sofrer. Sai, Satanás, quem pensa assim. Se algum pastor disser, não, Jesus já sofreu. Você não precisa sofrer mais nada. Você está fora, porque você vai morrer. Você não vai crescer e a força de Deus não vem. A vida, a igreja é lugar de sofrimento. É lugar de confrontar um ao outro. Fica ele só. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é coisa alguma. Ou seja, nem Apolo é coisa alguma. Mas nem eu. Nem o que rega. Mas Deus que dá crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Agora, preste atenção aqui. Eu vou dizer uma coisa muito forte, antes de terminar de ler. Quem quer ir para o reino do Shabat? Para o milênio, mil anos conquista. Eu quero, eu vou. Estou me esforçando, eu vou. Quem quer receber o seu galardão? Que é o reino. Todo mundo quer. Mas olha, você tem que crescer. E para crescer você tem que morrer. Por isso que ele usa. Eu não sou nada e nem Apolo é coisa alguma. Mas Deus que dá o crescimento. Aí ele vem e diz, conclusão. Vou continuar lendo. O que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Galardão, quer dizer que galardão tem a ver com o crescimento. Quem não crescer na vida da igreja, não vai ter o que? Galardão. Ou reino. A coisa mais fácil para não ir para o reino é não crescer na vida de Deus dentro da igreja. Porque ele fala aqui que a igreja é lavoura. Então, pastor, eu estou fora da igreja, eu estou fora do reino? É verdade ou não? Porque na igreja é lugar de crescimento. Mas lá é lugar de briga. Uma semente briga com a umidade da terra, com minhoca, com pedras, com coisas para nascer. Precisa de água. Briga para achar o lugar. Preciso de água. Eu preciso de água. Eu preciso de vida. Há um salmo que diz que nós somos como o cedro do Líbano. Que estende e é firme para... O cedro do Líbano, no deserto... Você já viu água no deserto? É difícil, né? O cedro do Líbano, para ele crescer, a raiz dele tem que ir por dentro da terra, às vezes, dois, três quilômetros. Estou com sede. Vai lá e pega a água e ele cresce. Dentro da igreja, a gente precisa da vida de Deus. Tem luta, tem pedra, tem coisa. Isso é a nossa alma. Então ele diz... Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho de crescimento. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus. Paulo não está falando sobre lavoura? Comparando a igreja com uma lavoura? Se não está, eu entendo a mensagem de Paulo. Edifício de Deus sois vós. A igreja é um edifício. O que é um edifício? É uma coisa que vai subindo... Não é isso? Cristão de subsolo. Está morto. Está morto. Está morto. Está morto, sufocado. Menos um. Talvez você seja cristão de primeiro andar. Tenha o primeiro andar. Não tem nem parede. Primeiro andar. Ele disse... A minha igreja tem que ser um edifício. Tem que crescer. Porque na hora da foice passar, a foice passa. Não tem ninguém aqui. Quero ver quem vai para o reino. Passa a foice. Não tem. Não deu trigo. Agora é para terminar. Apocalipse 14. Só para mostrar para vocês que a linguagem do Velho Testamento, Jesus contou as mesmas histórias. Paulo contou e agora eu vou mostrar o que o João contou. Fala. Só um detalhe. Que Paulo, quando falou sobre Apolo, quando o Salvador falou, ele não criticou Apolo. Não. Ele disse que somos cooperadores. É verdade. É uma boa ideia. Atrás de um grande homem é uma grande mulher. E considerar. Obrigado. Porque o fulano pensa assim, o fulano considera. Por quê? Ele tem a... Uma parte do crescimento. Agora, mas o crescimento vem não através de Apolo e nem de... Eu plantei e Apolo rebou. Cada um fez uma coisa. Como corpo de Cristo. Então, esse negócio de a gente não considerar o outro, a Cristo, como não sendo uma coisa, isso não é bom, não. É sinal de morte. E sinal de morte não tem crescimento. Não tem crescimento, não vai para o reino. Não vai. Isso é carnal, né? É carnal. Agora, você quer ver que o João usou a mesma coisa? Não discernir o corpo. Isso aí é discernir o corpo. Lembra? Discernir o corpo. Paulo falou assim, escreveu lá em 2 Coríntios 11. Eu estava esperando o maior elogio de Paulo, né? Porque Paulo estava preso, não podia e disse. Nisto não vos louvo, porque quando vos reunis para a ceia, não é para melhor, mas era para pior. Porque há no meio de vós o quê? Contendas, divisões e até morte. Por isso que vocês estão morrendo literalmente. Por que vocês não... Olha a frase que ela usou. Não estão discernindo o corpo. Não, ele não é corpo, porque ele pensa diferente. Ele é do registro e aquilo. Quando um pastor diz assim, começa a dividir, faccionar o corpo, dizendo, não vai lá porque lá não é corpo. Não vem aqui. Vem aqui porque aqui somos o... Sabe o que está acontecendo? Ele está atraindo morte para ele mesmo. Porque a misericórdia de Deus é tão grande, gente. Que ele faz vista a grossa e diz, não, amanhã ele vai mudar de ideia, amanhã ele vai mudar de ideia, amanhã ele vai. Mas chega uma hora. E olha, a igreja primitiva começou com uma situação muito drástica e muito radical. Sabe o que eu fui? Todo mundo no mesmo espírito. Todo mundo cristão. Combinaram que, na igreja primitiva, que todo mundo que tinha mais do que um bem, isso e aquilo, fizesse o quê? Trouxesse o dízimo e uma oferta daquilo e desse para as outras igrejas pobres. Todo mundo espontaneamente podia fazer isso. E lá foi todo mundo, eu, um só espírito. Chegou um tal de... Ananias. Ananias. Ananias, pera. Olha, para mim foi uma coisa muito drástica. Chegou Ananias, tinha um terreno, ele vendeu. E ele decidiu, você vai dizer, mas isso não tem nada a ver. Ele resolveu reter parte daquilo. Não vou botar aqui. Chegou lá e chegou. Quando chegou lá, Pedro, cheio do Espírito Santo, ninguém deu fofoca, porque não tinha fofoca na igreja. Ele diz assim, Ananias, volta aqui. Por que Satanás encheu teu coração e você reteve a parte que o nosso combinado aqui na igreja, nós somos um só corpo? Foi isso. Ninguém era obrigado a nada. Todo mundo de comum acordo. Ele disse, então... Antes que ele voltasse, o que aconteceu? Unidade. Pum! Caiu duro, infarto. Leva ele. Daqui a pouco vem a senhora Ananias. Olá, irmãos, Pai do Senhor e tal. A mesma coisa. O que aconteceu? Pum! Diz o versículo, houve temor na igreja. O Espírito Santo foi duro, não foi não? Mas logo do início ele quis ser duro. Para mostrar, Paulo diz, por isso Paulo entendeu isso e ele, se ele pensa, diz, Rogo-vos, irmãos amados, que todos penseis a mesma coisa, sejais do mesmo parecer, unidos de alma e tal. A igreja de Jesus Cristo hoje está num problema muito grande. Você não precisa acusar. Deixa o Espírito Santo. Sabe o que acontece? Caiu um... Teve um irmão que me ligou e falou, Pastor, estou chocado. Aqui na minha cidade, o pastor da igreja, tinha uma mulher, dois filhos e tal. Aí saiu a mulher para lá e para cá, foi numa viagem de reverência. Pum! Leva os dois filhos. Falei, puxa, que coisa horrível, hein? É, o diabo vermelhinho está perseguindo. Eu pensei, cai entre nós, o diabo, então o diabo, tudo bem. Aí passa mais um mês, morreu a mulher do pastor também, um outro acidente. Eu disse, meu Deus, só sobrou ele. Aí morreu não sei mais quem. Aí houve um problema nisso aqui. O que é isso? Isso não é o diabo. É a operação de Deus. Às vezes Deus tem que ser drástico, porque o que está em jogo é a nossa vida em entrada no reino. Então, não levante a sua mão contra ninguém e diga, Senhor, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero isso tudo. Para terminar, porque a hora já acabou e eu tenho que viajar, e a gente vai voltar, não na próxima semana, porque vai ser Natal. Mas olha, Apocalipse 14, de 14 a 16. Para mostrar para vocês que Deus usa a mesma linguagem desde o Velho Testamento, no Novo, com a mesma aplicação de ceifa, de colheita, de crescimento. Porque daqui para frente, as próximas aulas vão ser um pouco mais agradáveis do que o que a gente tem falado. Mas você vai entender na prática. Olha o que João disse. Olhei, era uma das visões. E eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, Jesus. Ele viu uma visão de Jesus na nuvem. E esse homem tinha na cabeça uma coroa de ouro. Coroa é símbolo de reino. É um homem que veio para reinar. Lá vem ele, para reinar. Tinha na mão uma fuice. Afiada. Antes de... ele veio para reinar, mas quem vai reinar é alguém que primeiro tem que ser ceifado. Aí o outro anjo saiu do santuário, gritando em alta voz, para aquele que estava sentado sobre a nuvem. Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Você sabe de uma coisa? Quando Jesus estiver voltando, vai começar a haver uma ceifa, você vai procurar o irmão Luiz, o irmão Luiz vai... Ué, cadê ele? Foi arrebatado. Cadê o Alexandre? Chegou tarde do trabalho. Pensei que ele tinha ido. Deus desculpa. Está tomando um chão. Ele está lá brigando. Não, é só... Quem vai ceifar é o próprio Senhor, o anjo do Senhor. A seara já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a foice sobre a igreja, sobre a terra. E a terra foi ceifada. Eu vou, como eu disse, vou botar um ponto e vírgula aqui. As nossas aulas, elas têm que ser colocadas ponto e vírgula. Onde que eu botar um ponto aqui é porque acabou. Exatamente. Se você não me vê mais, é porque Jesus já está vindo. Eu gosto desse rio. Gente, a coisa é séria. Cadê fulano? Cadê ciclano? Porque o filho varão foi arrebatado, as primícias para Deus... Era como no Velho Testamento. Plantava, as primícias da colheita eram ceifadas, apresentava o sacerdote. E os outros? A igreja como uma lavoura. O dia de Pentecostes foi a ceifa da igreja. Sabia disso? Lembra de 120 reunidos? Cresceram, amadureceram 120. Foram as primícias para Deus. Mas agora falta uma colheita maior. Que é de Pentecostes até hoje, que é a ceifa da igreja. Só que está difícil. Trate de crescer, trate de amadurecer, trate de voltar para a igreja, trate de perdoar o irmão que está na igreja, ou o pastor, o que for. Sabe por quê? A ceifa vai ser na igreja. Não é só entrar na igreja, é você viver, desenvolver a sua vida, como a gente faz. Você não pode ir, manda o text message. Continua dizendo, pastor, eu juro, continua amando o irmão. Esse continua amando é porque eu acho que eu fiz alguma coisa e você, apesar disso, continua. Né? Ainda bem que ninguém disse que não. Então, estou ruim. Parei até de suar. Então, continua a desenvolver, viver essa vida, porque a igreja é isso. Não é só o local aqui, ou onde você vai lá na igreja, ou isso e aquilo. É o que? Diariamente. Eu gosto quando, às vezes, o André me liga, Oh, pastor, tudo bem? Estou aqui no intervalo do meu trabalho. Olha, pastor, eu amo muito o irmão e tal. Cara, quem não gosta de ouvir isso? Não gosto. Ele está ganhando uma caixa de bomba. Ah, ele está... A caixa de bomba. O que ele acertou, o negócio, eu não dei. Não, ele acertou. Se eu tocar, né? Eu descer. Também se não tocar, eu não der. Também se não tocar, eu não der. Também se não der. Mas, entendeu? Porque a gente é falho. Mas, isso é que é amadurecimento. Ah, não foi dessa vez ainda, pastor, vai, meu lado. E se não foi dessa, não foi da outra? Se não for nunca, continue amando assim mesmo. Vocês entenderam o que o Espírito Santo está falando hoje à noite? Entendeu? Você tem que sair daqui dizendo, se eu não crescer e amadurecer, a força de Deus não vai me alcançar e eu não vou para o reino. Deus colocou a igreja como condição. Porque Jesus não está em outro lugar desse mundo, a não ser na igreja dele. Que, aliás, a igreja é dele. Mas, se a igreja é dele, como é que está essa bagunça? É dele. Ele sabe. Ele sabe. E ele permite isso, sabe para quê? Para você amadurecer e aprender a amar o seu irmão, o seu líder, o seu pastor, sendo ele isso, isso ou aquilo. Se você fizer isso, Deus disse, uau, vou levar esse rapaz agora. Peço ao Espírito Santo para ele completar a aula, porque eu só dou a base. Eu só dou o início. Meus netos são aqueles três bagunceiros que estão lá. São três dos filhos. O pessoal da internet do mesmo. Então, traz aqui, traz aqui. O pessoal da internet, tem alguém aí na internet? Diz amém. Ninguém falou nada. Mas, como é final de ano, meus filhos, minha filha, meu genro, Bruno, meus três netos, né? Bia, Enzo, Ian, vieram aos Estados Unidos. E o meu outro filho com os dois netos. Vem cá, eu vou pedir, vamos terminar, eu vou pedir que um irmão ore pela gente, pela família. Vem cá, Bia. Vem cá. Vem cá, meu avô. Pega no colo. Então, vem cá aqui, pega outro aqui. Vem cá, Bia. Ai, meu Deus, eu vou pegar mais pesado. Meu outro filho está vindo na semana que vem. Com mais dois netos. Nós vamos passar o ano aqui com eles. E eles é que assistiram a aula lá e vocês assistiam aqui. Agora a gente fez o inverso. Eu queria que alguém orasse pela minha família. Vem cá, alguém ora aqui com a gente. Todo mundo se levanta aqui agora, vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Alexandre, quer orar ou o quê? Ei, chega aqui, ora aqui na frente, quem for. Pediram ao Senhor, porque olha, nós precisamos muito mais. Luiz, tá bom. Nós precisamos e Deus sabe. Hein? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Também vai orar? Quanto mais, melhor. Vamos pedir ao Senhor e nós vamos já terminar já já. Parece que é a nossa viagem. Nós vamos viajar agora. É, nós vamos viajar agora. Vamos viajar durante esses dias. É Natal e fim de ano. É uma correria, é gente doida no meio da rua. Mas o nosso Deus é maravilhoso e principalmente, né? Porque ter um avô longe dos netos é difícil, né? Tanto pra eles quanto pra mim. Mas, com certeza, o nosso Deus há de suprir as nossas necessidades, como cada uma de vocês. Amém? Vamos orar então. Irmãos, vamos levantar nossas mãos. Vamos abençoar essa família. Obrigado. Porque aqui tem uma unidade da igreja. Valeu. É verdade. Glória a Deus. Ele diz que quando um aqui concorda, tudo tá sendo concordado. E eu creio. É isso que eu creio, né? Eu creio. Eu creio que Deus já tá abençoando essa família. Eu creio que Deus já tá abençoando essa família. Porque há uma concordância aqui da igreja. Há uma concordância aqui da igreja. Deus, queremos já te agradecer, ó Deus. Queremos já te agradecer pela tua proteção por essa família. Queremos te agradecer porque eu sei que essa família está debaixo da tua isaça. Deus, eu te louvo porque mil perões do lado desfilem a sua direita. Mas essa família não vai ser atingida. Porque ela tá protegida por ti, ó Pai. Ela tá sendo guardada por ti, ó Pai. Se tu já liberaste os teus anjos para ministrar sobre a tua família, ó Pai. Sobre o pastor Júlio, sobre a tua esposa, sobre a sua filha, seu genro, ó Pai. E seus netos, ó Pai. Ó Deus, assim, ó Deus, debaixo das tuas asas estarão seguros. Porque Deus, pastor Júlio, é a tua família, ó Pai. Aguardando essa família, ó Pai. Com a tua proteção, ó Pai. Deus, eu quero te louvar. Eu quero te louvar que cada ordeia, que cada irmão que está aqui, ó Pai, está num básico desejante. Nós estamos saciando a nossa alma. Pai, Deus ajuda, Pai. Ajuda a guardar em nossos corações, o que está sendo falado aqui, ó Pai. Para que não venhamos botar em prática. Para que não venhamos crescer em ti, ó Pai. Crescer, ó Pai. Que como eu vim, ó Deus, passar com a ceifa, Pai. Nós estamos prontos para subir contigo. Te glorificamos, te exaltamos. Guardamos, Pai, essas crianças debaixo da tua mão poderosa. Obrigado, ó Pai. Porque, ó Pai, a filha da nossa saúde, o seu genro. Deus, veio do Estado Sumido, vem em paz, ó Pai. Vem guardado por ti. E quando eu estiver de viajar, ó Pai, vai viajar em tua paz, ó Pai. Em tua segurança. Obrigado, Pai, por essa comunhão. Obrigado por esse evento. Obrigado por essa aula, Pai. Mas uma aula, Pai, que veio saciar a nossa sede. Ó Deus, nós estamos aqui em paz, subendejante. Que muitas das vezes terminamos a aula, Pai. Não temos vontade de ir embora logo. Ficamos mais aqui batendo papo. Ficamos aqui conversando. Porque é prazeroso estar aqui, Pai. Com a igreja, Pai. Obrigado. Obrigado. Eu entrei com essa família nas tuas mãos. Certo, Pai. Certo, Pai. Que a vitória já chegou sobre essa família. Tu já derramou a bênção, sem medida. Sobre essa família. Alva os olhos do teu filho. Para que eles comecem a contemplar os teus olhos de um ministro sobre a sua vida. E é o que eu te peço, Pai. É o que eu te peço, Pai. Pela sua família, Pai. E é em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. É um prazer estar aqui conhecer vocês. A gente tem participado da reunião do Júlio desde quando começou, no comecinho. E pra vocês aqui, pra gente é muito prazeroso que agradecer vocês por acolher o Júlio aqui. E ajudar ele com tudo que tá precisando aí. Com o Terezópolis, senão mais, que foi a mudança. Vocês são anjos de Deus. Amém. A gente tá muito feliz em ter vocês aqui. Muito obrigado. Glória a Deus. Vamos terminar então. E eu tenho certeza que Deus tem o melhor ainda. Nós vamos dar uma pausa na próxima semana. É Natal, festas, mas na primeira... É, dia 29, nossos alunos... É segredo. Hein? É segredo. É segredo, é segredo. É verdade. É transmitido. Isso aí. Mas nós vamos retornar no primeiro domingo de janeiro. Não sei que dia é. Vamos retornar a nossa aula pela internet também, e aqui. E que Deus continue a derramar a sua água viva sobre cada um de nós. Uma boa noite. Você que tá aí pela internet. E nós voltaremos muito breve. Em nome de Jesus. Amém. E amém. 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 Amém.